What up, Big Performance English Academy, o lugar onde o seu inglês fica forte. Guys, are you ready to train today? Today we're going to train our prepositions, at, in, on. Guys, é um erro muito comum que os brasileiros cometem quando eles querem falar no ou na. Esse erro é derivado de tradução direta, guys. Você não pode traduzir tudo no pé da letra. É uma dica que eu dou para todos os meus clientes, para os meus alunos. Inglês não é português, parece uma coisa besta, né? Parece uma coisa óbvia, claro que o inglês não é português. Mas se você for traduzir tudo no pé da letra, você vai acabar errando. Por exemplo, esse at, in e on. As três traduções, guys, de at é no ou na, in, no ou na e on. É no ou na. Se você vai falar, eu estou no, algum lugar, no shopping, e você for traduzir no pé da letra no, você vai acabar errando. Porque a tradução do no ou na é at, in e on. Então, guys, vamos entender aqui a ideia por trás e parar de traduzir. Não ficar que nem o Google Tradutor. Porque inglês não é português, não é um algoritmo, guys. Não é matemática. Não é tipo dois igual a um mais um. Não funciona dessa forma. Então, guys, quem está online aí já fala um hello. Tell me where you're watching this live from. De onde vocês estão assistindo a live, guys? Olha só. Um erro muito comum esse erro aqui, guys. A pessoa trocar o at pelo in ou pelo on. Quando você fala uma frase assim, ó. I work at the mall. Pessoas podem falar, I work in the mall, I work on the mall. Eu já ouvi muito, I work on the mall. Que quando vocês entenderem, vocês vão ver que não faz sentido nenhum. From Philadelphia, sir. I'm phenomenal, Fabricio. How about you, sir? Olha só. At, guys. At é a preposição no ou na para estabelecimento. Hey, Mr. Allison. How are you, sir? Recife. Very nice. I used to live there. Já morei em Recife, sir. Então, at a gente vai usar para estabelecimento, para locais. Imagina quando você está falando um local em geral. Essa é a ideia que você tem que lembrar do at. Hey, Teresinha. How are you? Hey, Norma. How are you? Então, guys. At para estabelecimento. The mall. O shopping. Então, eu trabalho no shopping. I work at the mall. Eu vou usar essa preposição at, porque eu quero dar a ideia geral. É no shopping. No estabelecimento. Agora, quando que eu vou falar eu trabalho na loja? Esse daqui é no shopping, o at. Agora, esse na, ok? O feminino, na. Porque a loja... I work in the store, guys. In. Eu quero que vocês comecem a imaginar o quê? Confinamento. É dentro da loja. Mas, teacher, the mall. Eu não trabalho dentro do shopping também? Yes, guys. Você pode falar I work in the mall. Não está errado, porque você está confinado. Mas, vamos usar a preposição do jeito que ela é para ser usada. O at, você está dando uma ideia geral. O in, você já está confinando. Agora, guys. Se você fala I work on the computer. Eu trabalho no computador. On, guys. O que eu quero que vocês pensam no on? Ligado. On é ligado. Que nem, ó, meu celular. My phone is on. Ou off. Ligado e desligado. Guys, esse ligado não é só de luz ou equipamento eletrônico. É ligado de uma ligação que está conectado, ó. The book is on the table. The book is on my hand. On. Porque ele está ligado, ok? Então, isso que eu quero que você lembra quando você pensar no on. Então, a pessoa está ligada ao computador. Não através do teclado, mas sim a tela. Olha essa sacada aqui, ó. Guys, sempre quando você estiver falando sobre... Ah, eu vi esse vídeo no YouTube. Eu vi esse vídeo na Netflix. É on. Porque sempre quando você for consumir algum conteúdo, vai ser através de uma tela. Então, seus olhos estão ligados à tela. É ligado. On. On the internet. On Facebook. On YouTube. Guys, don't forget to follow me on Instagram. Por que é no Insta? On Instagram. Mr. Ponto da Niguchi é on porque é uma tela. Então, tudo que for através de uma tela, guys, você vai falar on. I saw that movie on TV. Ok? Funciona para qualquer coisa que vai ser relacionada a uma tela. Então, esse daqui. I work on the computer. Hey, Mr. Marco. How are you? Hey, Mr. Sam. Hey, Eldida. How are you? From São Paulo. Guys, falam aí de onde vocês estão assistindo a live. A gente está treinando preposições at, in e on. On, in, at. Guys, no português, as pessoas traduzem no pé da letra e você tem 33% de chance de acertar ou errar. Porque no pode ser at. No pode ser in. No pode ser on. Mesma coisa para o na. Então, se você for traduzir no pé da letra, você vai chutar e vai ter uma 33% de chance de acertar. Uma pode ser a certa que você está usando. Mas agora, se você pensar no campo tridimensional, nas três dimensões, imagina aonde que está o objeto, guys. Nas três dimensões. As três dimensões. Para frente e para trás, a primeira dimensão. Para esquerda e para direita, a outra dimensão. Para cima e para baixo, a terceira dimensão. Então, imagina aonde que está o objeto. Eu posso falar, o lápis está no meu quarto. Mas aonde que ele está nas três dimensões? Ele está dentro do meu quarto, um confinamento. Olha aqui ó, esse exemplo aqui vocês vão entender. Hey corretora, how are you? Hey Anny, hey Natalia, what's up? Jairo, how are you doing friend? Thank you so much. De Lisboa, very nice. Hey Michele, how are you? Hey Mr. Michael, Minas Gerais, very good. Guys, agora outra frase, o mesmo exemplo. Eu estou, I'm at my house. Eu estou na minha casa. I am in my room. Eu estou no meu quarto. I am on the chair. Aqui ó, uma cadeira guys. Chair, on. Então a ideia do on, eu já falei pra você, é na cadeira. Mas não traduz só o na. Porque se você for pela tradução, pode ser at, in e on. Mas agora se você imaginar aonde que eu estou mesmo, é bunda. Ela está ligada à cadeira. On the chair. Por isso que eu falo, the book is on the table. So, I'm on the chair. Então, I'm on the chair. O no, o na nessa questão é on. Porque eu tenho uma ligação. Agora, I am in my room. Eu estou dentro do meu quarto. Ok guys? In my room. Porque tem confinamento. Tem paredes. Eu estou dentro do meu quarto. Ou, na verdade, a tradução é on guys. Mas você imagina como um dentro. Se você estiver dentro de alguma coisa que é confinado, é esse, esse no, na, vai ser in. E o estabelecimento no geral, my house. I'm at my house. Então, você imagina, geral, aí começa a ficar mais específico. Tá vendo? Minha casa tem mais do que um cômodo. Então, I am at my house. Geral, posso estar na sala, posso estar na cozinha. Agora, I'm in my room. Começa a confinar. Agora, I am on the chair. On guys. É muito específico. Hey, Mr. André. How are you? Thank you, sir. Hey, Mr. Johnny. Hey, Rosário. From Spain, Espanha. Very nice. Guys. Olha só. Muitas pessoas confundem isso daqui, ó. Quando eu falo, I'm at my house. Pô, Bruno, mas você não tá dentro da sua casa? Eu não posso, eu não tô confinado? Certo? Você pode falar in. Você pode falar aqui também, I work in the mall. Mas vamos entender melhor por quê, quando que a gente vai usar o at e o in. Porque o in é confinado. Eu quero que você imagine essa ideia de dentro mesmo. Só que, olha, imagina, você combina comigo de me encontrar. Se encontrar no shopping. A gente combina de se encontrar no shopping. Aí você chega lá, você estaciona o seu carro, você tá no shopping, você me liga. Hey, teacher. Bruno, where are you? Onde você está? Eu vou falar, guys. I'm in the mall. Por quê? Você já está lá no shopping. Primeiro, quando a gente estiver combinando, eu vou falar, let's meet. Vamos se encontrar. Let's meet at the mall. No shopping. Vamos se encontrar no shopping. At the mall. Ok? No shopping, o local no geral. Agora, a pessoa estacionou. Tá lá na frente. Tá estacionou no... No estacionamento. Tá na frente. Antes de entrar no shopping, liga e pergunta. Ah, onde você tá? Aí sim que eu vou falar, I'm in the mall. Eu vou usar o in. Eu estou dentro do shopping. Por quê? Agora eu preciso ser mais preciso. Eu estou dentro do shopping. Se você já tá lá no shopping, se você já tá at the mall, você tá lá no geral, aí sim eu vou falar, não, eu tô dentro. Imagina um restaurante. Guys, let's meet. Vamos se encontrar no restaurante. No. At the restaurant. Aí todo mundo chega, fica esperando lá fora, tem uma área de fora. Aí você fala, Bruno, não tô te vendo, você me liga. Não, não, não. I'm in the restaurant. Eu estou no restaurante ou dentro. Então, guys, não use esse in se o at resolver. Então, quando alguém te liga, onde você tá? Aí você fala, eu estou dentro da minha casa. Não. Você fala, eu estou em casa. I'm at home. Você não precisa falar, eu estou dentro da minha casa. Ah, onde você tá? Estou na escola. Você não fala dentro da escola. Então, primeiro o at, guys. Depois o in, você confina. E depois o on. Não quer dizer que eu não trabalho dentro do shopping aqui. Hey, Mr. Ronnie, how are you? Hey, Elder. What's up, sir? You're from Massachusetts. I didn't know, man. Ok. Agora aqui, guys. Eu quero também comentar com vocês sobre o artigo the. Não é the, né? Você percebeu que aqui, ó. Algumas tá the mall, the store, the computer. Aqui, ó. My house não tem the my house, nem the my room e the chair. E aqui no home não tem nem o the. I'm at home. Eu estou em casa. Por que, guys, que eu não coloco o the na frente de home? Porque at é no ou na. Em o, em a. At home. Mas não tem o the nesse home. E qual que é a diferença, ó, também? Eu tô cheio de perguntas pra vocês, guys. De home e house. Isso que é a chave, guys. Pra você saber quando que você usa a preposição, ou, quer dizer, o artigo the, que se fala the. Não é de. Já viu aquele programa do Danilo Gentili? De noite com o Danilo Gentili? Só que ele escreve assim, ó. T-H-E. Por quê? É uma piada. Ele já sabe que o brasileiro é, em vez de falar the, o correto seria the noite com o Danilo Gentili. O brasileiro acaba falando the, mas não é, é the, guys. Essa pronúncia, the. Mas no home, não precisa o the. Por quê? Porque home, guys, na verdade não é casa. É lar. E lar, guys, você só tem um lar. Ok? A ideia de lar é único. Você pode ser rico, milionário, você tem várias casas. Houses. You can have many houses, my friend. When you only have one home. Home é lar. Ok? Então é único. Então, vamos começar a entender. Quando que eu uso the ou não? O the, guys, é quando na frase não está explícito a origem. Exatamente, Terezinha. House é casa, home é lar. Chair, guys. Quando eu falo eu estou na cadeira, the chair, qual cadeira que eu estou falando? Não sabemos a origem. Não é uma cadeira especial. Então eu uso o artigo the, the chair. Agora, quando eu falo meu quarto, o quarto, guys, é the room. O quarto. Agora, se eu falo, olha só, o quarto, the room, duas palavras. Por isso você não pode traduzir o inglês para português, guys. Não é matemática. O quarto. O quarto, duas palavras. The room. Duas palavras no inglês. Ok? O quarto, the room. Olha só essa matemática, guys. Agora, se eu falar o meu quarto. Três palavras. O meu quarto. Em inglês eu vou falar the, my, room. Não bate essa conta, guys. Por isso que traduzir não adianta só. Não bate essa conta. O meu quarto. Três palavras no português. No inglês é my room. Por quê? Olha a ideia do the. O the é quando não tem nenhuma origem especial. Não é nenhuma cadeira específica. My room é especial. Só existe um meu quarto. Só existe um. My house. Só existe uma minha casa. Ok? My car. Pode ter vários do mesmo modelo. Mas o meu é único. Não tem o mesmo meu. Então, my acaba virando único. Do mesmo jeito que home também é único. É porque é lar. Não é house. Não é casa. Então, quando você sabe que eu estou falando do meu, que é específico, você não usa o da. Então, olha só. I work at the mall. Na Flórida tem um shopping bem famoso, Millennium Mall. O nome do shopping é Millennium. Então, se você for falar, eu trabalho no shopping Millennium. I work at Millennium Mall. Saio da. Por quê? Porque se tornou especial. Eu sei a origem. Do mesmo jeito que o carro, the car. O meu carro, saio o. Não é da, my car. É só my car. Ok, guys? Essa é a dica por que que não tem o da aqui no sentido do home. Porque home é único. Agora, guys, tem outras que nem o home. Aqui, ó. School. Se eu falo, eu estou na escola. I'm at school. Por que que eu deixei um espaço aqui, ó, maior, guys? I'm at school. Porque também existe a possibilidade. Tá correto essa frase. I'm at school. Eu também posso colocar o da school. Agora, guys, eu estou falando de duas colas distintas. Se eu falo, I'm at the school e I'm at school. Por quê? Por causa do que eu acabei de explicar para vocês sobre o da. O da não coloca como genérico. É uma escola qualquer. É uma cadeira qualquer. Não tem nada especial sobre isso. Então, se isso daqui deixa genérico, se eu tirar isso daqui, se eu falo, I'm at school, a pessoa automaticamente entende que eu estou na escola que eu frequento. A escola que eu frequento. Mesma coisa se eu falar, I'm at church. Se eu falo, teacher, where are you? Você me liga. Teacher, where are you? Guys, I'm at church. Praise the Lord at church. I'm at church. Eu estou na igreja. Sem o da aqui, você sabe que é a igreja que eu frequento, que eu tenho o costume de ir. Agora, se eu coloco, I'm at the church, muda. Você já sabe que não é a igreja que eu frequento. É uma outra igreja por causa dessa palavra da. É uma igreja que eu estou fazendo lá, sei lá, um serviço comunitário. Estou dando aula de inglês lá. Estou fazendo alguma coisa, sei lá. I'm at the church. Hey, Mr. Lau, how are you, sir? Downtown, também. I'm at downtown. I'm in downtown. Errado, guys. Por que, Léo? Que não tem nenhuma preposição no downtown. É a mesma coisa do home. I am home. Isso daqui existe também, guys. Você não precisa nem o at. Por quê? Home e downtown. Quantos centros da cidade existem, guys? Quantos centros da cidade existem? Quantos downtown existem? Então, não tem nenhuma confusão sobre a posição. Então, se eu não tenho nenhuma confusão, se só existe uma posição, para que eu preciso uma preposição? A preposição at, in e on indica a posição. Então, se eu estou no centro, eu não preciso no, porque só existe um centro. Então, você fala I am home, porque só existe um lar. Você não precisa indicar a posição com uma preposição, porque a posição já está clara. Mesma coisa com o downtown. Entendeu, Mr. Léo? Hey, André, how are you? Sempre eu trabalho com essas preposições. Eu vou explicar mais uma vez. Hey, Eduardo. Hey, Angela. Hey, Andressa. Léo, did you understand that, my friend? Então, I am home existe. Você até corta essa preposição, porque a posição está clara. Só existe um lar. Downtown também. Outra palavra aqui, guys, que funciona dessa forma, é work. I am at work. Você não precisa colocar o the. Nem no work, nem no church, nem no school. Por que, guys? Quando as regras gramaticais, é a viagem minha, né? Mas eu imagino que isso daqui funciona, porque quando as regras gramaticais foram criadas, todo mundo tinha esses três pilares. Work, church, school. Todo mundo ia para o trabalho, todo mundo ia para a escola, todo mundo ia para a igreja. Então, work, church, and school. Aí, se eu tiro o the, você já sabe que é o meu, ok? Alright, guys. Então, preposições aqui, ó. Mais uma vez, recapitulando para as pessoas que entraram atrasadas. Não esquece, guys, de quem está acompanhando essa live pela primeira vez. Entra lá no Inglês Forte no YouTube. Subscribe. Se inscreve lá no canal, ajuda o canal a crescer. Ajuda o canal a ficar mais forte, que eu ajudo o inglês de vocês ficarem mais fortes. E se você tiver alguma dúvida também, comenta lá no último vídeo. Eu vou postar esse vídeo. Comenta lá. Fala, teacher, eu quero que você fale sobre esse assunto, alguma coisa. Ou, se você quiser falar comigo e tiver uma pergunta qualquer, guys, me segue lá no Instagram, ok? Mr.PontoTaniguchi. On Instagram, on YouTube. Eu uso a preposição on, porque é ligado a alguma tela. Tudo que for tela é on. TV, on. Eu vi isso na TV, on TV. Mas recapitulando aqui, ó. At, a gente vai usar para locais gerais, guys. In. Você está começando a ficar mais restrito. Confinado. In é confinamento. E on é o que eu fico batendo nessa tleca, guys. Não é só no. Esquece no. Esquece a tradução do no. Imagina que o on é ligado. E ligado não é só que a luz está ligada. Minha mão está ligada na outra mão. My hand is on my hand. Ok, guys? Estudo inglês, mas tenho muita dificuldade. Angela, o negócio é treino. O que eu falo para as pessoas é que não adianta só estudar inglês. Se você só estudar inglês, é a mesma coisa que você só estudar sobre o peso na academia. Imagina se você estudar sobre o peso na academia, estuda pra caramba sobre o peso. Ou estuda pra caramba sobre a esteira. Você vai ficar mais forte ou mais rápido? Claro que não, né, guys? Só estudar não adianta. Inglês é uma habilidade física. Você fala com a sua boca, guys. Você raciocina. É um reflexo. Então, você precisa treinar e condicionar. Alright? Angela, se você tiver interesse, eu faço aulas particulares e eu faço um treinamento onde que a pessoa condiciona o inglês e começa a reagir em inglês. Não só estudar inglês. É muito importante se você treinar o inglês. Que nem... Não adianta estudar sobre o peso e sobre a esteira. Você tem que suar. E no inglês é a mesma coisa. Alright? Guys, essa aula de hoje... Angela, me manda uma mensagem lá. Eu posso te passar algumas dicas. Whatever you need. Guys, love you so much. Vou deixar essa live curta pra colocar lá no YouTube. Se alguém tiver alguma dúvida, you know where to find me. Okay? Peace. Love you guys. E aí Vamos lá.